Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Mario, no vídeo de hoje eu vou trazer, dar uma volta aí no PNG Drive, se eu acertar como é que liga o carro, cliquei ali, como é fácil. Temos inteligência artificial de tráfego, vamos dar uma voltinha aqui, baixar um pouquinho o volume do game, eita, caralho, eita mesmo, quase fui, vai estourar pneu, será? Aqui sim, hein? Nossa, o carrinho ficou arisco, do nada. Ah, agora sim. É um mod de... do Nissan Silvia aqui do Monalisa, do Velocity Furiosos. Não estou acertando a câmera aqui. Vamos andar assim mesmo. Já está bem alto esse áudio, hein? Cara, está bem divertido de jogar esse PNG, viu, galera? Para quem tem volante, recomendo demais. Um pouquinho mais que o volume de vocês, mas agora sim. Agora dá para a gente conversar, só eu tenho que ficar gritando. Cara, que jogo da hora. O cara deu o PNG e retrovisou, bicho, vocês viram? Antes que falem para eu fazer drift com esse carro, eu até tentei, mas eu ainda não sou bom aqui, não. Ah, que merda que eu fiz aí, ó. Olha o drift, vocês não queriam? Drift aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vou tentar só continuar o vídeo, sem morrer. Nossa, não dá para enxergar nada lá dentro. Agora que eu vi que a câmera está em cima do... Ai! Vamos ver até onde esse carrinho aguenta aqui. Será que agora vai na top speed? Rapaziada. Mentira, que motor está funcionando ainda. Sair do lugar já ia ser pedido demais também, né? Está restaurado no veículo aqui. Nossa. Mentirações do veículo, eu defini. Rapaziada, que porrada. Nem olhei o retrovisor. Só fui. 200 km por hora já, hein? Rapaziada, 200 km por hora. Será que o motor está... O motor está lindo. Vou te falar que ainda consigo tirar ele do lugar, se duvidar. O motorista quer dar fuga ainda. O motorista está dando fuga ainda, hein? Aparentemente, não foi longe. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Curta, se inscreva, ativa as notificações. O cara dá porrada ali sozinho, hein? Está bem, meu querido? É isso, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Curta, se inscreva, ativa as notificações. Estou ficando por aqui. E fica a dica. Você joga de volante e dá uma chance para o BNG, que é muito legal. Estamos juntos. Até a próxima. Valeu e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.